Méshú, aberti, costarinha lá Né nada, costarinha, baios, concha lá Méshú, aberti, costarinha lá Né nada, costarinha, baios, concha lá Méshú, aberti, costarinha, baios, concha lá Méshú, aberti, costarinha 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 lá E eu mamá, usam de maristar Medici, a aberti, Kostaria E da da, Kostaria, e son chalant Pabdi, saia, e lona vez E eu mamá, usam de maristar Medici, a aberti Emagenadsle Deve Perdi Tehra, Pequemo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL